Zumbi Rei dos Palmares Um grito de dor Liberdade Zumbi Rei dos Palmares Um lutador Líder de valor Você O nosso precursor De lá para cá Outro não se viu De lá para cá Ninguém assumiu Você Um grande lutador A nossa luta não acabou Ela não acabou não Eis aqui a retomada Vamos então encher a praça Grita de novo Grita com raça Deliberada Sou Zumbi dos Palmares É o Zumbi dos Palmares É o Zumbi dos Palmares Sou Zumbi dos Palmares É o Zumbi dos Palmares É o Zumbi dos Palmares Zumbi Até mesmo o sol Se eles pudessem Se eles pudessem A gente pagaria O Zumbi dos Palmares É o Zumbi dos Palmares O Zumbi dos Palmares É 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 o Zumbi dos Palmares Ao longo desses anos todos Que nós estamos no Brasil Ainda não somos livres É o Zumbi dos Palmares 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 Legenda Adriana Zanotto